Aqui gente, vou mostrar pra vocês aqui, eu fiz a colheita dos meus pés de alface, daquela remessa. Mas elas não são muito grandes porque elas são orgânicas, 100% natural, com adubo orgânico. É só de uma parte. E conforme for crescendo, eu vou fazendo os próximos vídeos, vocês vão estar acompanhando por aqui. Olha aqui como é que elas estão gente. Sem nenhum aditivo químico, 100% natural, como é que elas estão, olha as folhas delas. Elas não crescem muito alto por causa disso mesmo, porque elas são 100% orgânicas. Você pode estar aí fazendo na sua casa, no quintal da sua casa, sem muitas coisas. Inclusive gente, até em garrafa pet, se vocês quiserem que eu poste um vídeo mostrando como é que você pode fazer na sua casa, se não tem muito espaço, se é... Aí vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários que eu venho e gravo um vídeo aqui. Inclusive vocês moram em apartamento e querem também cultivar suas próprias hortaliças dentro do apartamento, mas não tem problema. Vocês mandem aqui embaixo nos comentários que eu venho e gravo um vídeo, que isso é possível sim. Então não se esqueça, se você é novo por aqui, já de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações de novos vídeos.